Eu fiz a peste mesmo, né? Dez horas da manhã, ele já tá deitado no pé do catingueiro. Ele já tá feito a peste. Vou lá aprontar o ar agora. Eu vou... Eu vou por aqui. Eu quero lascar com aquele voo. Nesse tanto. Toda vez que eu chego aí, ele tá dentro de casa e corre. Por aqui. Ele não me viu, não. É agora. É agora que eu vou pegar ele. Vou mesmo. Vou mesmo. Vou. Vou pegar ele. Ah! Que negócio é isso aqui? Isso que é lavagem de porco. Matinaza não. Vou levar. Vai empagar agora. Viu? Vai. Viu? 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 Ah, rapaz. Pena aí. Ah, filho de rapariga. Mas como é que eu faço? Pena aí. Ó, bicho, pegou lá os meus poicos. É. Quem te mandou te ensinar a fazer isso? É, eu mesmo. É, eu mesmo. Ah, não, você é vergonha, hein? Eu mesmo. Tu não tem vergonha na cama, não? Tem, não. Hum? Quer comer de banana? Vou te adiar. Comer melancia, boa manga. Eita, porra. Tava trabalhando, homem. Me que? Olha aí a bagaça, olha lá o tamanho da carinha que eu fiz. Poxa aqui, meu camarão. Vem cá. Quem mandou te fazer isso? Eu, eu mesmo. Tu mesmo? Oi. E como peixe quando tu vem, tu não passa ali na porta zoando? Eu que? E eu escuto? Hein? Tu vem por onde hoje? Eu vou ir por acolá. Por acolá onde? Ali atrás da esterna. Vete, já tô gritando, cara. Você é safado. Porque eu vou pegar lá mais dos poicos passando na minha... Ó. Tu não tem vergonha, não? Tem, não. Tem, não. Depois também ele dá melancia, eu também não vou lhe dar, não. Só de hoje. Eu também não quero melancia. Mas depois eu não lhe dou, não. Pode chupar todinha. Pode chupar toda. Pode chupar toda. Cabe o mau conduto. Por quê? Eu faço assim mesmo. É? Ao você largar de mania de cair dentro do buraco, eu ainda... Ah, quer dizer que tu tá fazendo isso aí porque tu... Eu vi o vídeo que tu olhe da moto. Foi. Minha moto tá ruim. Por quê? Minha moto. Tá nada, tá não. Só tem que empurrar ela. Por quê? Vou prestar sua ajuda. Eu não empurro moto não, menino. Viu? 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 Viu o que que tem? Viu o que que tem? É pesa demais. Ele tá frio de apete. Tá nada. Tá não? Joga esse bodoguinho em tu, caramba. Deixar aqui. Aí, galera. Melancia aqui, ó. O café da manhã meu é esse aqui. Tava comendo aqui. Esse bonitinho chega. Se tu fosse mais novo, Lope, eu ia arrombar com tu. E o quê? Não arrombava nada. Não arrombava? Não arrombava nada. Olha o tanto que eu trabalho ali, galera, ó. Limpe as pontas tudo lá. Olha onde? A cuivada que eu fiz. Aí chega esse maio motor, a dessa. Quais 11 horas pra encher meu saco. Eu enche mesmo. Quer ela assim? Quer não. Também não ia dar? Eu também não quero, não. Olha. Ó. Essa cota séria, né? Olha. Ó. Toma, Melancia. Mostra aqui, ó. Quer não, quer não, quer não. Hã? Aqui é da minha roça. Onde? Aqui. Não tem roça de Melancia, nada. Não tem? Não tem, não. Você tentou me pegar, pessoa que... Ele pensou que eu ia ficar com medo da água, é? Eu gosto de banho, rapaz. Ó, ó. Eu gosto de banho, você não gosta? Ó. Eu também não gosto, não. Quer não? Não, quer não. Não ia dar. Eu também não quero que... Eu não gosto de comer... Ninguém contou. Que diabé é contou? Contou que eu conheço é Pitoco. É? É. Eu também conheço ele. E aí, tava fazendo o que ali na macro? O que? Tu. Tava dirigindo. Hum? Dirigindo a macro. Dirigindo a macro. Sim. Tava passando marcha, né? Era marcha. Hum? Passei dentro. Marcha. A bicha é dura, marcha. A marcha é dura? É. É? É? Hum? A caixa é da marcha é dura, né? Hum? Acaba sem vergonha da peste. Hum? Não gostou do motorista, não? Não. Hum? Bonitão. Tá se entregando a caminha dele lá? Eita porra. Olha. Ela se lascou. O motorista merecia, calado. Pois é, galera. Se inscreve no canal e compartilha, deixa o like. Deixa o dedo para o vazio inteiro. Ele me morreu, mas me aguarde. Me aguarde.